Muita coisa vazou de Assassin's Creed Animus Hub, o antigo Assassin's Creed Infinity, né? O hub onde nós teremos acesso à entrada dos próximos jogos da franquia, como também passe de temporada, loja, conteúdo de história, talvez dia moderno, um monte de coisa, né? Galera, vocês viram ontem que, inclusive, nós fizemos um vídeo mostrando alguns desses vazamentos, tal? Vazou mais coisas, né? Vazou mais coisas ainda, tal? E a Ubisoft se manifestou. Eles vieram a público através do Discord oficial Assassin's Creed e deixaram lá algumas informações pra definir como as coisas vão funcionar dentro do Animus Hub, pelo menos alguns detalhes. Eles terminam dizendo que vão falar mais, né, sobre isso, ainda próximo do lançamento do Shadows, mas como muitas pessoas, assim como eu mesmo, né, estava comentando em tudo quanto é lugar, em vídeos, em sites, coisas do tipo itens pagos e passe de temporada pago, porque é o normal, né, convenhamos que todo lugar que, geralmente, que tem passe de temporada, pelo menos a maior parte das empresas, cobram por isso e tal. E eles vieram dizendo que dentro do Animus Hub não é assim que vai acontecer. Os passes de temporada, como também vários outros conteúdos extra, não serão cobrados. Isso me surpreendeu bastante. É, a gente trabalha com Assassin's Creed há anos, né, a gente conhece a Ubisoft, a gente sabe como, de certa forma, como eles trabalham, né? E tudo é cobrado, geralmente. O que não é cobrado são coisinhas assim, mas, né, pá, mas, geralmente, as coisas legais, pá, são cobrados e bem cobrados, né? E passe de temporada, pelo menos até onde eu pensei, seriam todos cobrados. Parece que o primeiro seria de graça e os demais cobrados, mas não. Eles vieram afirmando que não só os passes de temporada, como também outros conteúdos, serão gratuitos para o jogador, provavelmente com moedinhas ganhas dentro do game. Obviamente, isso não isenta que não tenha loja lá dentro com Helix, né? Comprado com dinheiro de verdade. Isso não isenta que possa ter futuramente conteúdo de história cobrado. Isso não isenta. Eles não disseram que tudo será gratuito. Mas o lance do passe de temporada me surpreendeu bastante. E, aparentemente, teremos mais coisas gratuitas lá dentro. Conteúdos de história, inclusive. Bom, vamos entender melhor isso aí? Eu vou estar lendo a matéria. Inclusive, eu estou no Discord, onde eles colocaram a mensagem. Eu vou estar mostrando para vocês. E a gente vai falar sobre isso. Mas, antes de qualquer coisa... Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga. A Promotec Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral. E divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp. E você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e, geralmente, acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp. Mas, acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito. E busque aqui, com a Promotec Games, o melhor precinho para investir na sua diversão de maneira consciente. Sobrando até, quem sabe, aí uma graninha para poder tomar um sorvete, levar a sogra para passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat. Quem sabe, né? Olha que beleza. Conheça a Promotec e partiu economizar, fio. Então é isso aí. Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar na tela aqui certinho. Tá aí. Aqui é a publicação que a Insider Gaming acabou de fazer. E aqui vocês têm o Discord oficial. Para vocês verem que é mesmo. Isso aqui é um moderador oficial da Ubisoft. Dentro do Discord oficial Assassin's Creed. E ele acabou de postar aqui essa mensagem aqui que vocês já vão ver a tradução na íntegra. Bom, Ubisoft esclarece rumores de Assassin's Creed Animus Hub. Na quinta-feira, detalhes sobre Assassin's Creed Animus Hub apareceram online graças a um vazador. Os vazamentos mostraram um Battle Pass, um passe de batalha, para o jogo que incluía vários cosméticos e até mesmo animais de estimação que podiam ser desbloqueados. Quem não viu isso, tá no nosso vídeo de ontem. É só você entrar aqui no canal, olhar aqui no vídeo de ontem e você vai ver alguns desses cosméticos. Como eu disse, vazaram mais. Mas eu estou meio assim de estar mostrando. Já posso me dar muito mal com o vídeo de ontem. Então eu vou tentar dar uma segurada aí. Mas é facinho de você ver todos esses vazamentos aí. Mas alguns deles eu já mostrei antes. Isso levou a especulações sobre o que mais poderia ser incluído no passe de batalha e dentro do Animus como num todo, né? Depois que rumores continuaram a circular sobre a possibilidade de conteúdo extra pago dentro do Hub, a Ubisoft decidiu que era melhor comentar sobre as alegações. E antes da gente falar sobre isso, deixa eu comentar uma coisa com vocês que eu achei interessante. Como eu disse, vazaram mais coisas. Eu tive acesso a tudo que vazou. Eu vi todos os itens que vazaram. Graças a alguns maninhos, né? Do nosso Discord que estão mandando pra mim também e tal. E aliás, eu agradeço. E tem uma coisa diferente, pelo menos nos itens cosméticos que eu vi até agora. Claro que teremos abundantemente outros. Mas dos vazados até agora, uma coisa me chamou a atenção. Que é o lance de todos os itens serem tematizados, casam com o jogo. Se você jogou Assassin's Creed Valhalla na época do seu lançamento, na época em que as coisas eram lançadas ali, você vai saber e vai concordar comigo que uma das maiores reclamações, que não só nós aqui no canal, mas a comunidade num todo fazia, né? Em sua maioria, era que trouxessem itens que fossem tematizados com o jogo na loja. Pô, vocês vão colocar as coisas na loja pra gente comprar? Beleza! Mas que sejam coisas atrativas batendo com o jogo. Por exemplo, quantas vezes nós queríamos aí, pedimos trajes de assassino ou trajes vikings, né? Colaborações com séries, que a série Vikings estava em alta. Imagina aqueles trajes, tá? Mano, era o que a gente queria ver. Mas nós tínhamos trajes steampunk, nós tínhamos Uniurso na loja, Nós tivemos Homem de Ferro, mano, com direito a feixe de luz do peito tudo. Quem lembra disso? E não vinha nada, mano, tematizado a viking, tematizado a assassino. Dessa vez, pelo menos, dos itens vazados, todos são tematizados a ninjas, Kunoichi, tem a Naue com uma roupinha lá de geisha. Tem seres mitológicos também, mas todos relacionados a mitologia japonesa, como, por exemplo, dragões. Já sabíamos que teria, né? É. Assassin's Creed, como você conheceu, não vai ter mais. Com noite, o que mais tinha lá? Isso é triste, né? Mas enfim. Tinha um... Aquela raposinha lá, eu sempre esqueço o nome dela, mano. Tem uma raposinha lendária, enfim. As coisas que vazaram, pelo menos, são tematizadas a japoneses. Isso já me deixa um pouco mais animado, mas nada impede que futuramente eles coloquem outro Homem de Ferro lá. Mas não sei. Por enquanto, achei interessante. Porque eu que acompanhei, junto de vocês, tudo o que foi lançado em Valhalla, eu realmente fiquei muito puto e pistola com as coisas que saíam nada a ver e coisas que a gente queria não tinha. Pô, eu pagaria. Eu pagaria. Num traje muito louco viking inspirado na série, por exemplo. Pô, nunca tivemos. Mas tivemos... O Homem de Ferro. Bom, enfim. Aqui, pelo menos, dois itens vazados até agora são todos no tema e eu achei legal. Bom, em uma postagem no subreddit oficial do jogo, o gerente de comunidade UbiWaldo esclareceu alguns detalhes sobre o Animus Hub e o que os jogadores podem esperar das ofertas. Ah, e aqui é a tradução do que temos lá. Chegou ao nosso conhecimento que rumores imprecisos estão circulando online sobre o próximo Animus Hub, antigo Codinome Infinity. Ele não esclareceu... Olha lá. Isso precisa ficar muito claro, galera. Ele, então, esclareceu que todas as recompensas no Animus Hub serão inteiramente gratuitas. Eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu não acredito. Eu acho que lá nós ainda teremos coisas pagas. Porém, ele detalhou algumas que serão gratuitas. Vamos lá. Ele também disse que os jogadores terão acesso a conteúdo regular, de tempo em tempo, e missões extras sem custo. Adicional. Por fim, não há assinatura paga. Ou passe de batalha pago. Então, todo passe de batalha que a gente vê lá, inclusive os que foram rumorizados e vazados ontem, com 20 categorias de itens e tal, serão gratuitos. Gratuito, o que eu quero dizer é, vão aparecer lá, você vai ter as missões pra fazer dentro do jogo, completando elas a cada nível que você subir esse passe, você vai resgatar as recompensas. Galera, isso é a Ubisoft afirmando. Eu sei que no que eu tô falando aqui, já tem gente escrevendo, em pleno 2024, ainda existem pessoas que acreditam na Ubisoft. Não, eu realmente duvido. Tá? Mas eles estão dando um tiro muito grande no pé, se eles estiverem dizendo uma coisa aqui, chegando lá, tiver outra. Eu serei um dos primeiros que vai cobrar. Segundo a Ubisoft, não existirá assinatura paga, tampouco passe de temporada pago dentro da plataforma. Ubisoft falando isso. Quando o jogo sair, se não for isso, a gente vem aqui e faz outro vídeo. Por hora, legal. Ele encerrou seus comentários, afirmando que mais detalhes sobre o que o Animus Hub vai oferecer, serão divulgados à medida que o lançamento de Assassin's Creed Shadows for chegando, né? Então, deixa eu só colocar aqui. Ó, essa é a mensagem, tá? E deixa eu pegar aqui... Deixa eu... É isso mesmo. Essa aqui é a mensagem. Tô no servidor certo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a tradução. Ó. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte. Chegou ao nosso conhecimento que rumores imprecisos têm circulado online sobre o próximo Animus Hub. Queríamos aproveitar essa ocasião pra esclarecer que... Aqui é uma tradução literal mesmo do que o cara tá falando. Primeiro, todas as recompensas do Animus Hub serão totalmente gratuitas. Galera, não entenda que tudo lá dentro vai ser gratuito. Todas as recompensas... Não tá citando loja aqui. Certamente teremos loja. Vai ser cobrado cosméticos e isso já não é novidade dentro de Assassin's Creed há oito anos, né? Todas as recompensas disponíveis no Animus Hub serão gratuitas. Recompensas do passe de temporada e tal. Não há assinatura paga ou passe de batalha pago no Animus Hub. Os jogadores terão acesso a conteúdo e missões regulares sem nenhum custo extra. Revelaremos mais detalhes sobre isso próximo ao lançamento de Assassin's Creed Shadows. Bom, repito. Das coisas que vazaram e de todas que eu vi, eu particularmente achei bacana, principalmente as skins. tem uma skin lá que tá linda da Naui. Skin mais pé no chão mesmo que eu vi dela. Que é uma que... Ela tem até aquele... Sabe aquele chapéuzão que a gente tem em Ghost of Tsushima? Que é um chapéuzão grande, assim, que tampa um pouco do rosto, assim? Tem um traje lá pra ela que é lindo, né? Não sei se é de loja, não sei se é de recompensa, não tá bem especificado isso aí lá. Mas das coisas que eu vi são coisas que virão... que chegarão, né? Tematizadas ao game. Bom, repito. O que fica gravado e perdoa a redundância. Passe de temporada gratuito. Conteúdo, história, missões vão chegar gratuitas lá dentro também. O que é muito legal, essas duas informações. Mas, quando o... O hub realmente for lançado, nós vamos fazer um vídeo olhando tudo. Tudo, tudo, tudo. Mostrando o que é pago, o que não é. Se realmente for tudo gratuito lá dentro, vai ser uma surpresa atemporal pra mim. Mas eu acho que o que ele disse aqui faz sentido. Recompensas serão gratuitas. Mas nada foi dito sobre loja, tá? Certamente ainda teremos. Vamos ver como isso vai ser. Se todos os cosméticos e itens que forem chegar vierem, né? Virem, vierem, enfim. Chegarem em forma de recompensa, vai ser a coisa mais astronômica de lindo. Vai ser lindo. Se, por exemplo, não existir mais loja e tudo que nós conseguirmos de novidade for em passe de temporada. Eles estariam dando um passo gigantesco contra o que eles fazem há muitos anos. Por isso que eu acho que não vai ser assim. Por isso que eu acho que tem loja. Mas, se isso acontecer, vai ser muito foda. Quando sair o jogo, vai ter um vídeo exclusivo, como eu falei, só sobre o hub em tempo real, mostrando pra vocês. Talvez abra até uma live pra gente ver. Bom, o que vocês acham disso? Sem passe de temporada, sem assinatura, conteúdo, missão, chegando de maneira regular e gratuito. Tá convidativo? Comenta aí. Eu quero saber a sua opinião. Beleza? Beijo no coração. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.